Olá, está no ar o TechSérie Sebrae. É um programa que traz conteúdos exclusivos para ajudar a sua empresa de tecnologia a ter uma nova visão sobre inovação, mercado, escalabilidade e outros temas estratégicos. E hoje nós vamos conversar com o Amador Bueno, que tem 18 anos de experiência na área comercial, já atuou em grandes empresas líderes de mercado como Adidas, Netshoes e New Balance. E hoje ele vai falar para a gente sobre e-commerce e marketplace, como posicionar a sua empresa nesses canais. Seja muito bem-vindo, Amador, ao TechSérie Sebrae. Obrigado, Danube, pelo convite, estamos aí. Meu, esse mercado foi um mercado que se desenvolveu muito ao longo desses anos, né? Então, todo mundo quer entender como consegue entrar nesse mundo aí, novo, cheio de possibilidade. e aqui eu estou para falar um pouquinho do que a gente pode fazer, né? Em cima até das experiências que eu tenho em Netshoes, Everlast, Puma e bater um papinho com vocês do que dá para ser feito e combinado, né? Vamos lá. A gente tem aí de cenário um crescimento muito grande ao longo desses últimos três anos, né? E principalmente, por conta da pandemia, esse crescimento ainda foi mais exagerado, né? Porque lojas fecharam, shoppings fecharam, o comércio de rua fechou, e aí o único ponto de consumo era o mercado eletrônico, né? Então, para vocês terem ideia, o ano passado o mercado faturou quase que 115 bilhões de reais, né? Um crescimento acima dos 100%, mais que dobrou, verso 2019, que já foi um ano agressivo, né? Com crescimento de 50%. Então, não tem como a gente não virar os olhos para esse negócio que parece uma mina de ouro e entender e pensar como a gente pode entrar nesse negócio, né? Vamos lá. Mas e aí? A pergunta que surge normalmente para as pessoas, né? Como é que eu entro nesse negócio? Como é que eu estruturo esse negócio? Como que funcionam os canais de venda desse negócio? É negócio demais, né? Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui o que dá para ser feito. Bom, trabalhar com marketplace, com e-commerce, seja ele na plataforma própria, etc., não é um negócio tão simples assim. Tem investimento de dinheiro, sim, né? Não adianta falar que, ah, não, é só plugar aí e vai vendendo. Isso funciona muito para mim, como pessoa física, se você quiser vender um tênis antigo, uma camiseta que eu comprei ali e não gostei. Mas quando a gente fala de negócio, fica muito mais complexo. Então, o que eu entendo é o seguinte, que a gente precisa, sim, montar uma estratégia e entender como que funciona o mercado. Então, assim, num primeiro momento, dá para você usar a tua estrutura já de empresa ou de varejo que você tem. Porque acontece, vai começar devagarzinho, né? Então, por exemplo, numa loja, você está lá, o teu vendedor vende uma camiseta para o cliente que acabou de entrar e sair uma venda no site ou no marketplace, ele vai lá do estoque, puxa e vende, dá baixa, normal. Beleza, isso funciona quando a gente está falando de um pedido por dia. Mas e aí, com sem pedido, será que dá para fazer isso? Eu entendo que não, né? Então, o que a gente pode fazer? Começa devagarzinho e vai expandindo o negócio à medida que o negócio vai crescendo. Lógico, parece óbvio, mas não é para todo mundo, né? Tem gente que já quer montar uma beta estrutura e fazer o negócio acontecer, rodar, enfim, há milhões aí ou milhares de dinheiro e não está nem estruturado direito ainda, né? Por quê? Porque você precisa de uma estrutura de saque, logística, marketing, cadastro, independentemente da frente que você entender que você quer trabalhar, né? Outro ponto importante é entender que tipo de negócio você trabalha, que tipo de negócio você vende, quem são seus concorrentes e quais são seus diferenciais, né? Por exemplo, você vender uma peça automotiva é muito diferente de vender um tênis de marca, né? Então, são estratégias diferentes, cartões diferentes, você vai ter que entender como é que você vai trabalhar com cada cenário e que porta faz mais sentido vender ou não, né? Você pode vender no Marketplace, na tua loja própria, no teu Instagram, usar os três juntos, então vai muito do que você entende do teu negócio, né? Vamos lá, se você optar pelo Marketplace, o que é importante entender, né? Primeira coisa, se o teu RP, ele conversa com os e-commerces que você quer vender, Netchu, Centauro, Magazine Luiza, B2W, Cenova, né? Então, tem que você entender se ele plugar nisso ou não. Se ele não plugar, você vai precisar contratar um hub, que é um adaptador, né? Um adaptador de informação, então ele centraliza a informação distribuída desses Marketplaces. Ah, tá resolvido isso? Não, você vai precisar o tempo todo estar olhando essas informações. Se você entender que vale a pena contratar um RP e ter essa informação mais integrada, inclusive para a emissão de nota, aí você vai ter que procurar um RP se o teu não funciona ou também adaptar o seu RP a esse hub, né? Bom, só isso está resolvido? Não, porque aí você vai ter que cadastrar o produto, descobrir quais são as melhores funcionalidades para comunicar esse produto nas plataformas que você escolheu. Mercado Livre trabalha de um jeito, Magazine Luiza trabalha de outro, B2W trabalha de outro. Você tem que entender também como é que funciona o pagamento de royalty, desculpa, de comissionamento, como é que funciona a mecânica de frete grátis, o que você consegue trabalhar com isso, como é que você consegue dar mais visibilidade para o outro produto e cada um trabalha de um jeito. Então, você vai ter que entender caso a caso de como trabalhar com cada um, né? Por isso que eu digo, não é tão simples assim igual todo mundo acha, né? Precisa de um pouco de entendimento. O comissionamento também vai variando de acordo com cada uma das plataformas. Tem uma plataforma que cobra 15, tem outra que cobra 25, tem até que cobram 30, né? Então, vai de acordo com o teu tamanho, a força da tua marca, a representatividade que tem para o negócio, né? Então, isso aí, você vai estudando caso a caso e tem que ir entendendo o que você se adapta melhor. A vantagem do Marketplace. Bom, é que você paga esse comissionamento tão alto para não ter preocupação de trazer tráfego para a tua loja, você tem uma segurança do pagamento garantido, você tem a certeza de que o produto vai ser trabalhado direito. Então, todos esses diferenciais que o Marketplace te entrega, você está pagando em cima do comissionamento, né? E isso faz muita diferença, né? A gente está falando aí de plataformas que têm 60 milhões de visitantes por mês, né? Então, é muita coisa, né? Para você conseguir isso num site pequeno, é muito investimento e gasta muita energia. Então, às vezes faz sentido você ir para o Marketplace apesar desse investimento. O que tem que ser muito bem feito é uma conta para você ir tirando todas essas despesas e investimentos para ver se a conta fecha, porque sempre tem uma cobrança aqui e outra ali. Então, tem que tomar muito cuidado para ver se esse negócio faz realmente sentido e qual precificação que você tem que trabalhar para o negócio se manter em pé, né? Bom, e aí você fala assim, ah, então não, eu não quero pagar esses 15%, 20% que seja, eu quero abrir o meu site, né? E aí, amplia-se muito mais as possibilidades, porque se você está falando aqui, ah, eu estou na dúvida de mercado livre com B2W, Carrefour ou até Netshoes, é uma coisa, porque é só plugar. Agora, se você fala assim, putz, o que eu preciso ver? Eu preciso ver a plataforma que eu vou usar, quem que vai montar a minha estrutura de site, quem que vai ser a empresa que eu vou contratar para fazer a cobrança, quem que vai garantir o meu frete, quem vai cuidar das minhas mídias sociais, quem vai cuidar da minha divulgação dentro do Google, quem vai cuidar dessa estrutura toda. Então, ela acaba sendo necessária uma estrutura muito maior, um investimento relativo muito maior para você conseguir trazer tráfego para o teu site, né? E com certeza o teu tráfego não vai chegar nem perto desses que a gente comentou, dessas plataformas que a gente está falando, que tem investimento desde TV, canal aberto, até retarget, SEO, Google Ads, etc, etc, etc. Então, é um investimento muito maior de tempo e inclusive de dinheiro para você ter uma assertividade ou um ROI, às vezes até menor, ou até um ROI maior, mas que às vezes não paga o teu investimento e a tua folha, né? Então, tem que tomar muito cuidado como você faz essa estruturação de como você vai investir em cima dessa plataforma. precisa tomar muito cuidado e pode ser também que você entenda que faz sentido estar nas duas frentes. Então, montar a sua plataforma, plugar ela no Marketplace e trabalhar com estratégias de preço diferente, né? Então, por exemplo, você vende na tua plataforma um produto a R$100, no Marketplace, você vende ele a R$120, porque você abate todo o comissionamento, você quer que a pessoa vá para o teu tráfego, tenha tráfego no teu site. Então, são estratégias que você pode trabalhar para estruturar o teu negócio no e-commerce, né? Eu acho que essa é uma visão geral que pode facilitar um pouco o entendimento básico de como funciona essa entrada no Marketplace e a abertura da loja no mundo virtual, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me dão um alô aí e a gente vai se falando. Um abraço, até a próxima.